O Portal do Consumidor, site do governo para a solução de conflitos de consumidores e empresas, completa dois anos com 340 mil registros e 80% das reclamações resolvidas. A plataforma permite a comunicação direta entre consumidores e empresas pela internet, de forma simples, rápida e sem custos para os consumidores. O site tem 325 empresas cadastradas. Todos os detalhes em consumidor.gov.br. Eu vou repetir, consumidor.gov.br.